O Senhor é o teu pastor, que ele te guie a lugares altos e tranquilos essa noite, que ele abençoe o teu sono, que ele te proteja, que ele te livre do mal, é o desejo do meu coração sobre a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Durma bem, uma ótima noite.